Alô, vocês sabiam que eu sou o melhor monge do mundo e que eu tô nível 25? Será que esse cara aceita duelo? Ele está totalmente com itens de herança, itens muito melhores que os meus Vamos ver no que vai dar, será que ele vai aceitar? Opa, ele aceitou, vamos ver, ele já ficou invisível Hum, arte da invisibilidade já me aturdiu Ele vai chegar me explodindo, moleque Ó, ó, tá vindo por trás Olha lá, sabia, ele já chegou me dando um dano maneiro, já começa a me curar Vou me curando, vou me curando, pronto Ih, me capacitou Pronto, agora usei minha skill, vamos lá Ah, não consigo acertar ele porque ele usou uma skill chamada evasão Essa skill evasão, ela aumenta o... a chance de evasão do cara em milhões e milhões de porcento Vou me curar mais um pouquinho Eu sempre me curo até eu ter três esferas Aí depois eu uso essa minha habilidade do F2 que eu fico meio que mortal Por alguns segundos, né Por seis segundos Que o cara não consegue me dar um dano decente Ó a vida dele, velho Não consegue me matar, coitadinha Não consegue me matar Ih, incapacitou Adiantou de alguma coisa, filho E aí, filho, vai fazer o que? Vai só fugir? Vai fugir? Vai fugir? Ih, desistiu já? Já desistiu? Ele tá até... 100 de vida 100 de vida 59 e já era Mais um duelo vencido, hein, galera Beijo Maneiro no oi que você pode estar aqui Você clica em conquista, guilda, estatística e tal E aí você pode ver a estatística do seu personagem Quanta coisa ele comeu Reputação dele Se ele é bom, se ele é ruim Não sei o que Aí você vai Vai olhando o social Jogador contra jogador Mundo Que isso? Duelos vencidos 14 Duelos perdidos 2 Que isso, galera? Que isso? Não tô entendendo esse jogo Lá, 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 lá Matando o boss Será que se eu ficar sem curar eles Eles conseguem matar esse boss sozinho? Ó, não vou curar eles, galera 9 mil de vida tá o boss Tem que estar com um terço da vida É, esse boss é fraquinho, parece Ninguém morre e tal Ah, que bicho fraco Olha isso, eu sou inútil, galera Eu sou inútil nesse jogo Não curo ninguém, não faço nada Ah, vou embora Fogo apagado, apagou mesmo É agora, galera Todo mundo com pouca vida Eu não consigo me curar Eu tô atordoado Morri, galera Beijo Não, calma Ó, todo mundo, viado Ninguém morre enquanto eu estiver aqui, não Nem Jesus Se Jesus estivesse aqui Eu já tinha ressuscitado ele, viado E no terceiro dia, não Porque eu não tenho delay Tô sem lag Só piada boa Cês são cristão, né Desculpa Tchau Opa, nível 26, hein É assim que se eu estento um cavalo Eu tenho um cavalo Vou até não ter cavalo Bagadão, bagadão, bagadão Bagadão, bagadão Ó, mãe Como é que eu desço daqui, mãe? Tô em cima da montanha Qual foi? Eu vou pular pra aqui Não, qual é cavalo? Não desce muito, não Ha, ha Vou com 500 de vida Qual é cavalo? Consegui descer, viado A montanha que eu escalei A tartaruga, viado Tartaruga Mano, é legal Qual foi, cara? Eu desci muito alto Eu tô com 200 de vida, viado Eu tô com 200 de vida Eu acabei de... Moleque, eu desci a montanha ali Escalando aí Tipo cavalo de Skyrim, né? Vou pular ali na água É que eu não tô mudando Holy fuck Eu pulei na água Que merda de jogo É a guerra no Sudão Uso minha esquerda Esquerda Toque da morte Acabou 1500 de dano E um hit Opa Nível 27 Caralho, viado Olha o tamanho do... Do martelo dela, viado Maior que o meu Essa porra não é mulher, não Ô, BRTT Vem cá Qual foi, cara? Ah, cê tá brincando Que eu morri por queda De novo Não, vou sair desse jogo Vai pra puta aqui Opa Nível 29 Aí cês querem me fuder, né, velho Assim que eu me sinto Em um fucking dia de banho Moleque Três bichos d'água em mim Socorro Caralho, viado Acho que a estratégia De sair correndo De um milhão de gnomo Não deu certo, não, viado Agora fudeu Nem Jesus me salva 7% da vida, viado Eu consegui Vou sobreviver Eu vou sobreviver, viado Que isso Como que eu sobrevivo Como que eu sobrevivi Com 7% da vida, cara O atar Agora eu tenho que ir pra onde? Eu tenho que ir pra cá Pra onde? Cabeça de mares Tá certo Vamos lá Puta que pariu Não, Jesus Tu tá de sacanagem comigo Nem eu esqueci De me curar, cara Meu Deus Caralho Viado o tamanho Desse dinossauro Olha essa Do tamanho Da minha roupa Opa Olha o que eu achei Aqui Quinhentinhos de vida Oh Ele sentou Que isso, galera O que eu faço Com um cara desse? Sério O que eu faço Com um cara dele? Ele tá off Eu acho Oh Coitadinho O que vocês acham Que vai acontecer Com ele, galera? Só um tapinha Pra ver se ele tá esperto Dei um tapinha já Ah, vou matar o seu pet Primeiro Pra tu deixar de ser otário What the hell Morri Agora tem o pet Me atacando E essa bruxa Vai me atacar Falei Que ela ia me atacar Vamos ver se eu venço Essa bruxa, hein, galera Ah, amedrontar não Amedrontar não Que isso, cara Amedrontar não Ela tá sugando minha alma Coé, cara Que isso Vou juntar um chi aqui Moleque Se aquele cara acordar Eu tô fudido Então eu já sei O que eu vou fazer Eu vou matar esse cara Primeiro Porque se ele voltar Ele deve voltar A qualquer momento Eu tô fudido Ela não quer deixar Com que eu mate ele Ela tá protegendo ele Não adianta, filha Seu bichinho Seu amiguinho Vai pro saco Quase matando ele Matei Agora eu vou matar O bichinho dela Porque ele dá muito dano Sempre ataque primeiro O pet, galera Porque esse pet Ele dá muito dano Então vale mais a pena Você atacar ele Tá, agora que ela tá Sem pet Deixa eu me curar Um pouquinho Ah, ela convocou o pet Foda-se Eu vou nela mesmo Ó, ela tem dedo Ela tá usando racial E tudo Racial é uma skill Que você pega Quando você escolhe Uma raça E usar racial Normalmente ninguém usa Porque é uma skill Esquecida Tá ligado Se ela usou É porque ela tem Bastante dedo Com o dedo Que eu tô falando Eu quero dizer Que ela Fuck, cara Deixa eu te atacar, cara Ela não deixa Tá, eu vou me curar Mais um pouquinho Usar esse skill Que vai me curar Pra caramba Ó, ela tá chateada E aí, vai me dar Mais fio, filha Ela se curou Olha o dano que eu tô tirando Dela, cara Tô tirando bastante dano Dela Eu tenho que dar um jeito De matar ela logo Se não, vai dar Vai dar merda O bom é que eu vou atacando E vou me curando Isso ajuda bastante E aí, galera Será que eu venço ela? Ela tava cheia De item de herança Matei ela Ih, caralho Ela voltou Ah, ela tem uma habilidade Chamada pedra da vida Que quando ela morre Ela pode ressuscitar O que que ela vai fazer? Vai correr? Ah, ela tá me atacando Isso, ó, tá Real, essa mulher Achando que vai me matar Como eu tava falando Essa skill Pedra da vida Faz com que ela Não consiga Morrer Na verdade ela morre Mas quando ela morre Ela volta, entendeu? Ela renasce E ela acabou de usar Essa pedra da vida Pra renascer Vamos ver se eu mato ela? É, galera Esse vídeo tá Tá em grande estilo, hein Vai deixando o seu joinha Em seu favorito Nossa, tá tenso, cara É muito fir Que ela fica me dando Sai, mulher Ó o quanto Ela já me deu Tá, usei minha cura aqui Ó a minha vida subindo E aí, mulher Vai fazer o que agora? Vai me dar mais fir Morreu já? De novo? Ó, o que que aconteceu? Matei o mago Matei ela Ela voltou E eu matei ela de novo Que que foi isso, galera? Que que foi isso? Tchau, tchau Se tá zoando Que eu chamei um milhão de bichos What a hell Eu só queria matar uns dois bichinhos Do nada apareceu um milhão Morri, galera Beijo Até a próxima encarnação Segura, filho da puta Segura mais Olha isso Vou ter que usar minha cerveja fortificante? Usei, viado Usei essa porra Vai, cara Eu não consigo pegar o cheque que eu quero Pronto Eu preciso de três cheques Pra usar minha cura forte Pronto Eu vou estacar o meu Pronto Agora eu tenho o toque da morte Usa o toque da morte É, viado Matei todo mundo Opa Eu tava saindo dali Olha o que eu achei aqui É ela, viado De novo É a mesma mulher De novo Olha a revanche, viado Ela tá sem a pedra da alma agora Holy fuck Ela me jogou debaixo da montanha Fuck Ah, ela me silenciou É agora, galera É agora que eu morro 25% da vida Aê, consegui me curar Se fode aí Ih, é agora, hein, mulher É agora, hein, mulher Agora que tu volta pro casarão Oh, shit Para de me dar fi, cara Fuck, mulher Fi atrás de fi Deixa eu me curar aqui mais um pouquinho E tal Até eu ter 3x Pronto Pronto Com o 3x eu uso essa minha cura E vou pra cima Só tapa na tua cara, mulher Só tapa na tua cara Ih, de novo isso De novo Vou ficar fi por meia hora Me joga debaixo da montanha Isso, faz tudo De novo Agora, agora que eu voltei Tu corre, mulher Chata do caralho, velho Vai amendotar tua mãe Fuck you Nossa, eu usei embalo errado Embalo não O roll Tchau, mulherzinha Tchau Cheia de relu Não adianta porra nenhuma Você ter herança Se você não tem dedo Mais um hit E tchau Chora, mulherzona Chora Agora eu vou embora Tchau Ela deve tá muito puta Meu Deus Opa Nível 30 E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do nível 25 ao 30 Deixa aí o seu gostei E deixa o seu favorito E é isso aí, galera Tchauzão